Ela gosta dos inocentes, sabe que o bonde é culpado Mas ultimamente elas tem mudado de lado E pra se envolver com esses cara que hoje tá forte E pra se envolver com esses cara que hoje tá forte Paga R$3,50 e vem do centro pra norte Paga R$3,50 e vem da oeste pra norte Vem pra quebrada que sabe que nós tá forte E vem pro baile porque viu que nós tá forte Ela fode, 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 ela fode Ela fode, 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 ela fode E pra se envolver com esses cara que hoje tá forte E pra se envolver com cachorreira que tá forte Paga R$3,50 e vem da zona sul pra norte Paga R$3,50 e vem da leste pra norte Vem pras quebrada que sabe que nós tá forte E vem pro baile porque viu que nós tá forte Enquanto o grave tá batendo o DJ Lost que tá trocando E as novinha se excita Sabe o que ela faz, sabe o que ela faz Ela tá com a bunda, 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 bunda na pica Ela tá com a bunda, ó, bunda, bunda na pica Se o DJ te mandar, você tem que obedecer Se o DJ convidar, tu tem que aceitar o convite Vai dar uma buceta só pro DJ, vai dar uma buceta só pro DJ que solta o dente Vai dar uma buceta só pro DJ que solta o dente Nós tenta botar a camisinha, só que a espiranha perde No pule, no pule, no pule e na pele No pule, no pule, no pule e na pele No pule, no pule, no pule e na pele DJ Lost, dê o papo que a menina se revela Vamos pro quarto que não tem ninguém Vamos pro quarto que não tem ninguém Pode ir quieta, mete quieta, pode ir quieta, mete quieta Vai no escurinho pra ninguém te ver, passa pra mim que tu sabe fazer Pode ir quieta, mete quieta, pode ir quieta, mete quieta Vai no escurinho pra ninguém te ver, passa pra mim que tu sabe fazer Vamos na vinheta pra detenção, olha se liga, te bala o legal Dá a bolsa e dá pro pão no loja, ela tenta de quatro, ela vai no pau Tá bom no joelho, ela vai no pau, o dedo de frente, ela vai no pau Vai no pau, vai no pau Ó, essa que eu tô de bobeira, você pensa agora eu tô ligado DJ Lodge que foi que falou, olha a lovinha tossida por cima Tá rolando o pau, vem rebolando, vem rebolando, vem rebolando por cima Tá rolando o pau, vem rebolando, vem rebolando, vem rebolando, vem rebolando, vem rebolando por cima Canal Funk, sou eu porra, é o trem, me pica Tá rolando o boca, vem rebolando, vem rebolando, vem rebolando, vem rebolando, vem rebolando por cima